Foi! Sopa, sopa de macaco... Será que foi mesmo? A gente vai aqui. Foi, 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 foi. Tá um chat aqui do lado. Calma aí, calma aí, calma aí. Meu Deus, velho. Aí tu monta tua live. Aqui, foi. E como é que eu faço isso, cara aí? Aperta lá no vídeo. Aqui, foi. Ah, tá, mutei aqui, mutei, mutei, mutei. Vamos lá, vamos lá. Esperar um pouquinho aqui, entrei aqui, pronto. Vou ter que jogar naquela tela pequena mesmo, hein, mano. Caralho, meu colega não perde, não perde uma, mano. Já tá na live, já. Tá porra, valeu aí, Carlos, pelo fortalecimento doidão. Então bora entrada rápido. Qualquer um. Qualquer um. Eu também, filho, foi o maior tempo que eu não jogo. Já faz uns dois meses, já. Ou até mais. Claro, não. Claro, 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 claro. O nome no pub. Espera aí. O nome no pub. Espera aí. Ô, Carlos, depois nós jogamos o pub aqui, mano. Porque eu tô aqui no meio da negócio aqui. Mas, ô, Carlos, acho que não vai dar pra gente jogar, mano. Porque esse aqui é o pub G Mobile. Mobile, né? Não, é o Light. É o Light? Ah, é o Light. Dá pra jogar com o jeito do celular? Não. Hum, então por isso. Tomara que o pessoal esteja vendo, né? Deixa eu entrar aqui. Ah, tá vendo, tá vendo, tá vendo sim. Oi. Serão? Caralho. Ai, sim. Sinceramente, eu estou com medo do meu comentário explodir. Só tem uma pessoa assistindo. Ué, é engraçado que só tem uma pessoa assistindo e três já deu... Ah, tá, você já deu like, né? Ah, e o carinha e eu também. Três likes, verdade. Pera aí, Carlos, já tá começando aqui já, doidão. Aí, ó. Pera aí. Pera aí. Tá doido, Vitor. Tô enferrujado, velho. Tô enferrujado. Oh my God. Vão que é lá na escola, Pedro? É. Meu... Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Vai aqui, ó. De boa, de boa. Tá marcado aí. Pula. 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 Ai, mano. Tá travando. Ah, vai, toma, meu. Ah, vai toma, meu Deus. Pele. Meu amigo! E o cego! Meu amigo. É, acho que não dá pra chegar não, hein? Bora, bora Mano, só Deixa eu ver aqui Potim, que é isso mesmo Mano, só no meu jogo Nem tá saindo aqui Hum Tô chegando, tô chegando Cara, tô muito Tô em cima de tu ainda, tá pra me chegar perto de você, véi Cara, tá travou, Pedro, travou Eita, vou Meu Deus, cara Porque eu botei no Só no baixo, eu vou ter botado no muito baixo Vou cair Vou cair no meio da igreja aqui, de boa Ai Meu Deus, mano Olha como tá travando Calma, calma Tô ligado Tô ligado Costa, costa Vem cá, chega aí Eu vou cair aqui, você me ajuda Filha da mãe, matou tu? Te matou? É, você não sabe não, é? Tá, agora Eu vou cair Vou cair Vou cair Vou cair De boa, cara. Depois eu vou te ajudar a fazer um canal aí, mano. Espera aí, Pedro. Vou abaixar aqui. Está tudo no último. Olha o seu, Pedro. O botão aí no seu... Qual que está agachando aí? Caralho, mano. Não está agachando não, velho. Vou botar aqui. Espera aí. Come aí, come aí. Pronto. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Divulgar live aí, doidão. Apeludo. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. O que? Você não pode botar aqui. O carro? Vou botar aqui. Aonde? Vou botar aqui. 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 Estou ligado. Por causa da modelização, sei lá. Isso. Tipo, não pedi licença. Ué, meu... Mas ficou melhor agora, doido? É. Valeu. Valeu. Oxe, eu botei o meu no mais baixo. Ficou bem melhor. A sombra mais bonita. Entendi, não vi. Oxe. Ficou bem. Fiz ideia. Ficou bem melhor. Olha isso aqui, véio. Tá mó bonitão. É, não vamos exagerar que tá bonito, mas... Porra, deu uma melhorada pra caramba. De boa, de boa. Pula aí, eu te sigo. Pula aí. Ficou bem melhor, mano Agora só muda que o meu O meu não tá saindo áudio, véi Não O tipo, o áudio do meu Do O nome do PUBG não tá saindo aqui, não tô conseguindo ver Só sua voz Depois eu vejo isso aí, quando a gente cair no chão Eita É, depois eu vejo isso aí Deixa eu cair no chão aqui, cair em uma casa melhor Eu vou ver agora, peraí O que? Eita, pisei no chão aqui também Agora deu uma larga da goste Todo mundo tá voltando Opa, você não acredita agora O Free Fire A crossbow está explodindo Tô zoanão, tô zoanão Tipo, você atira na guarida Você mata o cara rapidão, tá ligado? Eu, eu, calma aí, calma aí Tava testando o som aqui agora Peraí, vou ver aqui agora Configuração Áudio Voltei, voltei, moleque É, eu botei desabilitar lá Tá lagando não, mano, no meio da live Tá de boa É Melhor ainda, né De boa, de boa Ó, vira pra cá Vira pra cá Vira pra cá Pra lá Que... Mas que porra é essa? Aí sim Opa, mira 3 também É tipo uma mira reserva, tá ligado? Tipo, como... Tipo, se o cara estiver muito perto Você aperta ela É uma mira muito... Mano, essa mira é top Top, 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 top Eu acho que você tem que apertar o botão Tipo, de virar Tipo, é o Q, o D O Q, o E Vê aí, vê aí Vê aí Porque também Nem eu sei, mano Mas eu tava... Eu ouvi falar Eu testei essa porra Mas não sei como eu consegui testar Ai, lagou Ai, meu coração Será? Tá travando Só dele chegar Imagina quando ele chegar perto de mim Como é que usa? Pô, também não sei, mano Eu fiquei muito agoniado Quando eu subi dessa... O que? O que? O que é isso, filho? Caralho, tá ligado Cadê? Cadê? Deixa eu agachar aqui Ah, tá Essa pequenininha aí Do Columbine, doidão Meu Deus E a live tá rolando Doidão Deixa eu ver o que os caras Tá falando aqui rapidão Eu não tô ouvindo Ela conversa Hum Que? Tem um aqui, tem um aqui Aqui Aí dentro Aqui dentro Aqui dentro, sobe Caralho Sobe aí que você vai achar Vamos atrás dos caras, filho Eita, travou mais Voltou Caralho 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 quer dizer, né Mano, não se foco nesse Toma Não se foco Não se foco Não se foco Tem um K2 aqui, ó K72 Opa, CLR Ui, vem papai Isso E o parafalo É um funk, porra Respeita o meu funk Aqui, achei uma mira Essa tal da mira aí Essa mira negoçada aí Essa mira dupla Sei lá como é que fala Poxa Isso Não vi, mano A única coisa que eu tenho raiva Desse jogo É porque, tipo Ele fica mandando você pegar Umas coisas que você já tem É eu Tem um escar aqui em cima Escarar Friend me, friend me Como é que fala Caralho, sou eu, Pedro Olha o parafalo Ei, tomei bala Tomei bala Agora foi Agora é verdade Entra pra casa Entra pra casa Tá travando Tá travando, viado Entra Entra Tá travando, porra Ai As balas Tá vindo lá de cima Fecha a porta Fecha a porta Pronto 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 Eita Bateu pertinho do ouvido Eita Ele tá lascando o aço Eita Já me viu Caralho, mano Ele tá me vendo Ah, mano Esse cara tá me vendo Olá Ele tá acertando o bala Aqui na janela Será que ele tá naquela casinha Lá em cima Mano, filha da mãe Opa Atira lá Atira lá Pra tu ver Você tomba Eita Tomei bala Calma aí Calma aí A gente tem que saber onde que esse cara tá Se não vai tomar bala toda hora Toma bala aí, rapaz Tenta atirar em alguns lugares Será que ele tá lá na escola, mano? Que daqui dá pra ver um pedacinho da casa Cadê? 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 Tô vendo, tô vendo Abata uma bala Tá meado Ele tá um pouco meado Cadê o cheirinho nele, hein? Acerteu no meio das costas dele Filha da mãe É Ele é doido Tá safe, né? Joga minhas granadas Cê é doido, é? Cê é doido, é maluco, é? Eita Tá bem pertinho ele Ah, tá É a minha Bora, bora Bora pegar safe Tem um SKS aqui, mano Já vamos Tocou lá, usa Pego mais nada Gol Eu vi os vizinhos aqui também Mengão, rapaz Oxi Oxi Eita Nós vai ficar batendo de frente Cê tá com a dungeon ainda, hein, mano Quando nós chegar lá Ah, mas até nós chegar lá Já saiu Não Eita Tá porra Deitei Ô, filha da mãe Olha, cê viu o corpo dele? Oxi, não viu? Eita, cara, costa Só vai, só vai Só vem, só vem, só vem Ó a minha vida, porra Eu tenho, eu tenho Mas bora, só bora Tá perto, porra Caralho, meu Tô travando Tem que rilar, mano Mas tá travando, véi Tô rilando aqui Chega perto de mim aqui, porra Se eu cair aqui Não, tomando bala aqui ainda Bora Rilay, rilay Do nada ele começa a travar Vamos ficar lá, segurar ele na safe Eita, porra Cuidado, viado Cuidado Pode vir, pode vir Eita Rila não, rila não Que cê chega Eita, sua vida já tá Muito rosinha Foda-se Só vamos Cai não, cai não, viado Eu tô é com... Ué, você não ficou nenhum? Toma aqui, toma aqui Um kit Joguei Se ele vinha Aquele nome Safado F É, filho Nós tá lá na casa da... Tô ligado Bora, bora Nossa, ferrou Eu queria segurar ele na safe Mas nós também Tem que pensar em nós, né? Ô, louco Nossa, nós tá ferrado Olha o mapa Agora uma morre Agora a gente morre Eita, porra Filho de uma égua Vai tacar Ô, velho Vou dar um tiro na cara desse cara Tô vendo, tô vendo Eu vi ali Vamos, vamos, vamos Deixa ele, deixa ele Acabou, meu Acabou, meu Aqui, acabou tudo Vai Tomei Eu tomei bala dele Eu não tava percebendo De onde que eu tava tomando bala Acabei Tomando bala Ah, travando de novo Essa merda Pegou um ainda, hein? Pegou dois, né? Não A primeira Peguei micro Bagazão, maluco Só deu um tirinho nele, velho Mano, eu acabei assim Tinta segundos Fudeu Se eu tivesse Seria bom, né? Ah, mas eu vou fazer isso também Aí Pô, tivesse pelo menos uma moto, mano Porra Tem nada aqui Tivesse cogumelo aqui Cogumelo É Faz sentido Pô, nem nessa pista aqui, velho Tem uma pista ali na frente, Pedro Você tá ligado que em beira de pista tem Não, eu pensei que aquela pedra ali era um carro Um carro? Tá onde aqui, mais ou menos? Ah, tô vendo Azul, azul, azul Uh, moleque Tô ligado aqui embaixo já Aqui tem um Pega o daí que eu vou pegar daqui Morre Ainda bem, velho Chama o carro Travou o seu? Vou te pegar De boa Vem, vem, vem É o safe, porra Cara, ele tá correndo muito Pode vir que eu vou manobrar o carro Você viu? Só vem, só vem Vai, caralho Porra Eita, cacete Não vai correr mais rápido que o flash agora, filho Meu Deus Aê, porra Conseguimos Respeita Respeita Vamos, vamos, vamos Mano, a cagada não conseguiu sair, velho Segura, meu gente Tá travando Tá travando Não vai cair na água Mano, travou muito Peraí Ai, voltou, voltou Voltou Mano, não vai ter que pegar essa pista aqui todinha pra chegar na ponte Tá ferrado agora pra chegar lá Bibi Só vamos, filho Não vou desistir, não Vou dar aqui de graça, não Agora que eu fui entender, viada Se assoviando aí Só vamos, só vamos Desse cara Desse cara Tem 40 cara Viva aqui, hein Você quer meter bala? Mano, tô pilotando bem demais Eita, milho Dois 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 Olha o drift Eita, milho Caramba, deu certo, hein Mano, não sabia que aqui dava pra dar drift, não Olha o cara na montanha, vou atropelar Aqui, aqui, aqui Atropelei um Vapo Vapo? Lá embaixo tem, lá embaixo, lá embaixo Olha os corpos Olha os corpos, filho Tô vendo uns aqui Matei Matei Respeita, fião Caralho Os corpos rolando, meu parceiro Mano, que foda Que foda, que foda Não, essa partida tá sendo escrota pra caralho Tá travando Né? É, aqui a primeira A primeira Da primeira não contou, né, mano? Mano Oh, achei mira seis Eita, eita, porra Cuidado aí Cuidado, viado Espera aí, espera aí, eu ir Espera aí, eu ir Bora se rir lá, porra Peguei uma K98 aqui Deixei essa LR Você vai querer? De boa, tô de caralho 98 Avistou? Cuidado aí, Pedro Vou me curar aqui Vai, vai Metendo bala aí, fi Tem cara a costa? Pera aí, pô Tô cuidando do cara das costas Que acabei de ver ele, ó Quase Tá vim, matei Só na K98, filho Tem que respeitar a lenda Eita, Pedro Tá muito perto o cara Aonde, aonde? Aonde? Eita, porra Dá pra chegar aí? Porra Tá lá em cima, né? Eu vou ficar aqui com o carro Qualquer coisa eu pego carro e vaso Tá bem, eu consegui levar quatro caras, né, filho? Mano, olha os papos com o meu parceiro Dá pra subir por aqui, será? Pera aí Tá indo bem lento Mas tá indo Dá Cheguei, porra Travando, travando Calma aí Calma aí Espera um pouquinho aqui, né? Pera aí Voltou Caçar os malucos daqui Ah tá, eu pensei que tipo você falou Já foi, morreu Não 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 Cacete Mano, se ferrar Morri pra Eu me matei, né? Praticamente Vacila aí Caralho Caralho Que burrice que eu fiz, velho Ó aqui no meu vídeo mostrando morrendo Caralho Que vergonha Caralho Mostrou o meu, velho Meu parceiro Ah Tá danado, né, mano? Pelo menos eu levei 4 comigo Hum? Levou 3? Aí sim Bora, bora Mano, depois eu tenho que tentar um de Fifari, velho É Opa, recebi o negócio aqui Não sei, né, mano? Pode ter sido Pera aí Calma aí, calma aí Tô vendo um negocinho aqui Recebendo as coisas Ô, Pedro Como é que eu deixo a tela cheia aqui, hein, velho? Fui aqui Configuração de que? Configuração de que, então Ué, não tem isso aqui, não Pera aí Nos gráficos Ah, tá Aqui, tá aqui Sim Tá bom, então vale pra tela cheia Foi Foi Tchau, tchau 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 E aí De boa. Porra. vai tomar outras bolas é a verdade para aí, vou aqui, rapidão é a verdade é a verdade eita, pô, viado peraí, peraí, peraí ah, você estava no avião, calma aí, calma aí, calma aí deixa eu botar o fone, não fala nada até agora, peraí peraí, peraí, aí eu fui botar refri ali, viado, acabei me distraindo de boa caiu o cara aqui? não, né caiu, 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 caiu mas parece que mano, caiu três caras aqui mas estão atravessando deixa arma para mim, filha da mãe meu Deus, olha a volta que ele está fazendo para pegar a casa parabéns Antônio faz uma volta linda desce para cair em cima de uma casa rodando de boa na tela cheia por que peguei uma porque eu peguei uma cross, boi? vem cá, peraí, vai me testar em você? meu Deus, a flecha fica nas costas mesmo do cara olha a doze que eu tenho, meu parceiro prateada aqui calma calma, ah tá, eu pensei que você, tipo, eu pensei, aí prateador uhum os malucos estão aqui, ó vamos aqui matar eles essa doze aqui é boa aqui eu sei jogar com ela ainda não sensibilidade está de boa pura pura, meu parceiro opa, M4 tem essa QBZ aqui, ó muito recuo, né eita, um room piseira vou pegar aqui top já até joguei vamos dizer que sim, né velho tem uma lagara aqui, mas voltou cacete, hein só essa arma aqui que não vai me ajudar, eu acho, hein aqui vem caverna que eu tô, meu parceiro aqui tô nas costas aqui eita cara atirando aí e vou botar na botei no disparo alterado sai tiro por tiro Pedro, nós caiu aqui direto lá, luteou já, caramba foi o primeiro lugar que a gente caiu a gente luteou é um cachorro com fome você vai perceber que o mapa do Sanhão que ele é muito simples tipo, praticamente ele é só verde, né porque tudo é mato nessa porra não, você tá com retina basicamente como assim? retina é assim que é de mato fizeram? cara, hein cara, hein é, foi sem querer foi sem querer, foi sem querer foi sem querer, viado eu vou explodir tô, tô, capacete 2 travadinha aqui peraí meu Deus vai travar, véi pô, tá dando raiva já, hein aí voltou tem cara aí? a tiro veio você? vamos descendo, vamos descendo o tiro veio daqui? tipo é, vem assim mesmo opa agora eu vi agora eu vi só pegar a M4 aqui daqui mesmo vou tentar rajar ele mas tô tentando ver ele na árvore? tem tanta árvore aqui meu pai eu tô perto dele ai olha, olha um aqui ó cara, tem um aqui Pedro botei ele pra voltar deitei era esse aqui ah tá tem um eu deitei daqui debaixo mano ele se jogou muito lindo no chão eu tô tentando ver ele atira Pedro você tem ela, porra aí sim nice tô tentando procurar ele também daqui debaixo dá pra enver ele ai travou nossa que merda logo agora melhor hora pra travar em jogo vou usar um negocinho aqui não, remedinho cadê, cadê tacou tô vendo já tô vendo vem pra cá cuidado aí viado vai jogar granada filha da mãe será? não jogou granada aí porra só na viradinha pô ele mimiou tem mais aí? ele ah carai Pedro tô dando tanto de kit aqui velho ah por isso né manda CM4 que deu bom agora ajudou estourei a cabeça você vai criar a carne de boitão cadê o loot dele? tá ah carai aí sim carreguei aqui né porra me arraio de dodge não dá né tem nem me arraio de dodge velho tem nem outra milinha melhor não pra mim? porra opa passeador pelo menos dá car 98 mesmo aí car 98 pô aqui lagadinha 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 deu sorte mesmo velho porra se eu quisesse trocar tiro com ele sem ter te ajudado eu poderia morrer de novo mano será por que tá acontecendo isso hein velho no meu também tá acontecendo essa parada carai eu jogando na televisão tá rodando de boasso opa analgésico pera tem uma arma muito foda aqui que é BU é top mano é o snipe também aí mira 2 ela tem tipo uma bipod também né aí pra galera da live opa capa 3 ô bicho que segura tiro viu velho de que ah tá a cara é até o russo ah tá chegando pegando as paradinhas aqui por vazar é porque é porque é porque é porque é porque espera um pouquinho por causa da dungeon pô vou esperar aqui na terra em terra quer dizer né e eu vou ficar aqui em cima esperando você vai atravessar você é doido vai explodir tu meu deus então me para tu foi eu só pra ter que foi travadinha de leves mano que travada aí voltou epa tira aí mano dá uma segurada cara que mergulhada linda top ver essa água aqui também mano onde que tem um drop peraí eu vou eu vou pegar ele eu vou conseguir pegar mano ele tá tipo em um easter egg tá ligado escondidinho afunda bicho eu nem vi tipo vou ver agora vou lá pegar ver se eu consigo ver né pegar ele quer dizer ele tá num lugar mais estranho mano de boa segura e ir pro cara não te atirar nossa senhora dá pra tu ver ele hein ele tá muito perto olha aqui aqui embaixo aqui embaixo ai tô tentando mirar nele ah moleque ai sim hein fi carai top 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 olha o corpo do maluco como caiu vai todo duro ai sim ele tinha mais ai eita caiu não cacete filha da puta filha da mãe matou a gente não ah vai que filha da mãe filha da mãezinha até a sorte ele hein vai peraí peraí fodeu raiva deu raiva agora em eu não acredito que eu vou ir oi oi ah tá tô em live ainda doido quanto carai muito vai vai nem que eu vou eu vou tomar o remédio aqui rapidão peraí por quê ah não porque tipo pra mim dormir porque eu não tô conseguindo dormir direito amanhã tem aula né velho tipo um histamine você sabe o que é histamine né então tomar lá é claro tem que estar toda hora fi saber da notícia diariamente peraí vai nem peraí vai nem ter peraí at 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 te Então, vamos lá. Eita, pega. Pera aí, viado. Tava fazendo uns polichinelo aqui, velho. Então, ó. Caiu três caras offline aqui, mano. Dá pra gente matar eles. Pô, esse mapa tá de sacanagem, né, velho? Não, tipo... O mapa já é camuflado, nublado, hein? Você tá zoando. Como assim? Não é não, não é não. A casa que só tinha... Tinha pouca casa. Você não sentiu diferença? Porra. Peguei uma dozezinha ali, leves. Carnaval... Ah, mentira, velho. Que enganação, hein? Travadinha. Pera aí, tô chegando aí. Mano, travou ele deliciosamente. Pera aí. Oh, yeah. Yeah, yeah. Opa, você não acredita. Sinalizador. Não, porra. A gente tá... Deixa ficar safe. Agora tá safe, porra. Aham. Não vem o drop, né? Dá mó raiva. Ué, como? Não, não, não. De boa. Cadê as armas que você tinha falado? As armas lá que você tinha falado? A M16, M14, sei lá. Também, também. Tô de AK-47 com mira 4. Você tá louco? Opa, o tiro aí. Cuidado aí. Vai lá, sacana. Vai lá. Cadê, pô? Sabe, mano? Ah, tem um aqui, tem um aqui. Achei um aqui. Acho que é, acho que é. É. Tem que mirar 4 mesmo. Deixar umas red dots aqui no chão. Vamos pra safe pra gente chamar, pô. Ó, tá aparecendo aqui dois carros. Então quer dizer que eu tenho dois tiros, né? Ó, tá aparecendo aqui dois carros. Uma foto de dois carros. Então quer dizer que eu tenho dois tiros. Então se for dois tiros, um pra mim, um pra tu. Só vamos, só vamos. Peraí, essa safe kit, deixa eu ver. Ah, tá tão longe assim, mas tá longe. Deixar correndo automático. Como é que deixa? Ah, é. A gente pressiona o... O botão de igual. Botão de quê? O igual, o botão de igual. E fica do lado de apagar. Eu nem sei o que é de apagar, deixa eu falar. O... Em cima do enter, de apagar. Ah, tá. Ah, tá. Não, o mano tá correndo automático não, pô. Não, pro lado. Ah, tá. Foi. Foi. Tá chegando aí. Tirei também. E a live tá continuando. Eu vou tentar começar fazendo no Facebook. Como assim engajamento? Ah, que merda. Tipo, mas não fica público não? Só fica pras pessoas que são meus amigos? Ah, é público. É público, mas é claro. Esse cara é esse... Ouvinte. Ah, eu já até queria um Face já. Ó, outro, né? Outro. Ué, tem um carro pegando fogo ali, viado. É um carro mesmo ou é um drop pegando? É um carro. Meu Deus. Meu Deus. Cara, é um carro mesmo. Mas esse carro aqui nem importa, mano. É um carro tipo de cenário. Será que alguém joga o Molotov que tem o Molotov? É. Deixa o Osmond sair pra mim, viado. O que é mais aqui? Ah. Peraí, peraí. Tô lagadinho aqui, né? Voltou. Como? Ah, tá. Tô ligado. Parece vida real mesmo. Bora, atravessa a água aí. Nossa, safe. Já no nosso ladinho, já. Meu Deus. Olha o tanto de loot aqui. Deixa, deixa. Deixa o que de bom. Vai pegando, vai pegando. Dá. Carrinho aqui, vamos. Sei lá. Filha-dama. Sei lá. Nossa. Vou atropelar esses caras. Você que mata. Tem cara aqui, Pedro. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, viado. Caralho. Aqui, aqui, aqui. Vai, vai, vai. Porra, Pedro. Vem, vem pela moita. Vem, vem, vem. Só vamos. Lagou, meu. Lagou, 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 lagou. Cuida, viado, lagou, meu. Deitei aqui no chão. Calma, viado. Matou os caras aí? Tudo? Cara, aí sim, filho. Que papada, meu parceiro. Que papada aquela hora, hein? 19 segundos, fodeu. É. Vamos lá com aquele carro. É muito estranho para virar, viado. Só vamos, só vamos. Vamos, nem lutia, velho. Não vai dar tempo, não. Mas pega o que tiver aí. Pega bastante, bom de sopa, não, afi. Vamos pegar o bug ou esse aqui? Ah, vamos, esse aqui é fechado. Vem, vem. Bora, viado, bora, viado. É, me salvou. Esse aí foi top. Igual eu fiz com você aquela hora. Mas, pô, esse aqui foi topzera. Com a Scorpion, hein? Regaça. Mano, esse carrinho é lento, hein? Mas tá indo, tá indo. Pelo menos ele dá para subir montanha, né? Ele é bom. Um saveirinho, né? Tapeia, pegou velocidade agora, hein? Meu Deus! Tá, porra! Vai, vai, vai. Ai, meu Deus, essa estrada aqui é esburacada. Meu Deus, velho! Tá muito top essa cena aqui, velho. Lá do céu! Nossa senhora, meu parceiro. Salvão, salvão. Vai lá. Agacha aí. Quer que eu chamo o drop agora? Vai esperar. É, vai esperar o final do jogo. Peraí. Lagou aqui. Olha lá. Cabeça de gelo. Aí, joguei. Não, mano, era só um mesmo. Tipo, quando tá fora da safe, só vem dois carros, tá ligado? Tipo, você tem que jogar dentro da safe, porque senão vem carros. Peraí, foi eu? Mudar, mudar aqui na... Eu vou entrar pra dentro da casa, porque eu não tô confiando aqui fora, não, velho. Eu vou entrar aqui. Peraí. É o quê? Tem um carrinho bem melhor ali, não? Ah, não. Esse aqui é verde, bem melhor. Deixa eu colocar o carrinho já aqui no plano de fuga. Olha o bequinho do Smoke, ó. Olha o bequinho, fi. Pronto. Pula da janela aí, já vem já correndo com o carro aqui, ó. Tá voadão, fi. Não, é engraçado que é um bequinho mesmo. Olha aqui. Carai, que engraçado, velho. Tá vindo, tá vindo. Tá caindo aqui, tá caindo. Bora, bora, bora. Deita nos... Não, vou vindo lá, porque senão vai que alguns vagarabundos vem roubar. Vagaria, bundos. Carai, sim. Uma papada, né? Mas pode ir. Mano, você papou muito gostoso aquela aqui, ué. Que papada. Caramba. Nem cheguei perto do cara. Matei, matei, matei. Pua. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, pega esse K3 aí. Pega essa... Cara, costa. Cara, costa. Ai, cara. Deitei um. Tá lagando. Deitei um. Peraí. Deitei. Pedro, vem me ajudar. Fudeu. Morreu? Você morreu? Não. Te assisti. Tô te assistindo. Vai, vai lá. Entra pra dentro da casa, porra. Pra dentro da casa. Ficaram lá em cima. Fechou a porta. Pronto. Olha a janelinha aí, ó. Que de boa. Relata o kit. Olha o cara vindo aí. O cara vindo aí, ó. Pega 12. Nossa senhora. Você viu como o cara se joga pra trás? Caralho, maluco. Caralho, maluco. Mano, essa aqui foi muito violenta. Sem zoeira. Não, essa aqui foi muito violenta, velho. Caralho, mano. Isso aí, né? Usa aí. Feche a porta, porra. Caralho, mano. Morri, velho. Vai lá, vai lá. Cuidado, viado. Tá ali que arma na mão? Eu tenho que mirar 4 aí, viado. Capa 3 aí, colete 3. Ah, não. Você tá ali colete 3. Olha lá, descendo lá, descendo, descendo. Vai, vai, vai. Mãe, que papada. Tu matou, deitou? Matou, caralho. Só deu um tiro, hein? O cara tá lutando mais cima, tá te vendo? Olha lá, ó. Pega a pedra, pega a pedra. Olha a afobação, Pedro. Caralho, você tá afobado, viado. Calma. Cuidado. Lago aqui. Mano, até eu te vendo em lago. Nossa senhora, hein? Mano, essa foi top, foi top. Essa foi, essa foi, essa foi escrota. Ai, caralho, que escrota essa partilha. Foi top. De boa, de boa, de boa. Deixa eu ver a live como tá indo aqui, né? Eu passei. Tá. Uh, 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 uh. Na cara do maluco. Eu vi, mano. Pera aí. Acho que tem uma péssima notícia.